Música 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 Galera Olha que menina dedicada se dedicando ao canal O que você está fazendo? Eu estou avaliando o trabalho dele Ele está sendo avaliado pelo trabalho de avaliação dela Se esse vídeo ficar ruim Ele vai ser demitido? Hã? Ele vai ser demitido se ficar ruim Ele vai ser... Demitido Ficou muito engraçado esse vídeo Deixa eu assistir e acabou Vocês vêem como que é a neia Ele vai editar e solta o vídeo antes de sair esse Só vai sair quando eu chegar em casa Tá queridinha Tá queridinha Ué a sua queridinha Você é roliço e o E eu zoeiro E o peixe Eu estou dormindo peixe O que foi peixe? Eu vou bimbar Eu vou bimbar Eu vou bimbar Eu vou bimbar Por que você está dormindo peixe? Negativo O peixe está com o chão O peixe só dormiu aqui Veio para dormir Negativo A gente já comprou coisa para fazer o ch-rescue O peixe E daqui a pouco vai chegar o pessoal Não falta mais ninguém Falta o PIVI Ixi Só Ixi só também não né? Ixi só Vai vir um monte de gente Não é isso ai vai vir direito Vai vir um monarca Eu sou fã do monarca Vai bimbar Vai bimbar Vai bimbar Bimbar que é dormindo sai Bimbar que é dormindo Cê sabe que tem um efeito Para poder fazer isso né? Hã? Ah é verdade Tá agora tira o foco E põe só no nosso foco Aqui na gente aqui ó Tem que ir por aqui Tem que ir por aqui Tem que ir por aqui O cara do carro 2 Tá focado? Aqui faz cara do que? Faz cara do que? Fazer cara do que? Não a gente vai fazer introdução do vídeo Ah vai ter uma ração épica 3, 2, 1 e... E ai galera beleza? Hoje em Curitiba Velozes Furiosos Desafio em Curitiba Os Youtubers mostrando a cara Vocês vão ver a verdade por trás Quem é o mais rápido É o dinheiro podia ter saído da luz Hoje em Curitiba Fone por favor, uma lanterna por favor Minha lanterna tá estragada Conseguem? Tô te fumando Vai mais pra dentro Vai mais pra dentro Vai mais pra dentro do carro Eu? É a luz tá aqui pra trás de você Tipo aqui ó A luz tá na minha frente tá ligado? Tipo assim Pera aí E você tá aqui na luz olha Hã? Você tá aqui na luz tá ligado? Ah que diferente Cê quer que eu deite? Deite mais? Você põe a sua cabeça daqui Aham Do outro lado do passageiro Isso Sim É Eu quero tomar dentro Eu quero aparecer num vinho Né? Calma de botar as mãos dentro de um carro Ah eu também quero aparecer num vinho Mas... Ô Luiz Você vai passar pra lá? Entra aí Wolf Entra aí Não, sai daqui gente Vai Wolf, sai da frente Tá vai Vai Você filmou você eu acho Aham Não, eu vou filmar aqui Acho que tipo na hora que você correr Você filmou você também tá ligado? É assim tipo assim? É eu acho que sim sim Beleza Tá muito ruim tá ligado? Tá no ponto verde Tá? Tipo a gente corre com as câmeras Filmando a nossa cara Tipo vlog Tá com você Beleza Vai Filma aí Ô Ô Vai filmar aqui dentro ou não? Vai Fazer assim ó Com a câmera Beleza Ô meu vidro tá embaçado Pera aí Vou ficar com perila Tipo Tipo Agora você grita aí, 3, 2, 1 e a gente vai, tá? Espera aí, eu tô guardando aqui o celular. Descobri que é um dos caminhos, ó. Mais pra trás, mais pra trás, lá pra trás. Vai fazer de novo? Ô, gente, não parou aqui o carro. Liga a luz aí. Vai lá não, onde eu vou projetar. Lá no inicial, lá. Lá no posto inicial, lá. Lá no inicial, lá.